A Índia é o segundo país mais populoso do mundo e tem uma cultura carregada de simbolismos e crenças. E também, é também, um lugar intenso nas cores, nos cheiros e temperos, como mostra agora a nossa enviada especial Vanessa Casalina. Gente, muita gente! Essa é uma das faces da Índia, um país que tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, só perde para a China. Mas a expectativa é de que essa realidade mude em 10 anos, com muitas pessoas consumindo. E muitos países estão de olho nesse potencial econômico, inclusive o Brasil. Uma variedade de cores que enche os olhos. As roupas das mulheres indianas colorem a cidade. E entre tantos tons, ele reina. Mais compacto que os carros, o tuk-tuk é o dono das ruas de trânsito caótico. E nelas se faz de tudo, até a barba. Com os instrumentos, todos assim, na mureta da calçada. Mais diversidade mesmo, a gente encontra aqui, no mercado indiano. Este é o Sarojini Nagar, um dos maiores e mais movimentados de Delhi. Andar por um mercado indiano é encontrar toda essa diversidade de cores e de tecidos, mas a regra aqui é pechinchar. Os preços costumam custar três vezes mais para quem vende fora, para quem é turista. E uma peça que faz grande sucesso aqui é o famoso Sari. Ele custa cerca de 60 reais em média, mas pode variar de acordo com o tecido e com as cores. Difícil aqui é escolher se vende de tudo e tudo em grande quantidade. Outra peça muito comum aqui na Índia é este vestido comprido, chamado curti. Muito usado pelas indianas, porque cobre bastante o corpo e fica largo. Chama menos atenção para andar nas ruas. E o preço, ó, promoção, 150 rupias, que em reais significa menos que 10 reais. O mercado é um amontoado de ruas, abarrotadas de compradores e de vendedores que vendem no grito. É claro que depois de andar tanto pelo mercado e de fazer compras da fome, e os indianos costumam comer esse bolinho aí, o gol da pá, mas também tem outros pratos. Este aqui é um mix de vegetais e tudo com muita pimenta, incluindo este aqui, ó, a maçala, um tempero feito de especiarias e também bastante apimentado. E tem mais maçala. Nesse prato aí, uma batata doce, assada, com um toque de limão. Comida de rua, feita na hora, com toda a tradição de um país de cultura milenar, que une o passado com o novo e em plena transformação.